Temporada de vacação escolar começa grandemente com a abertura oficial do Interpark Coney Island com a Bolbe Corçó em Ananaki. Depois, com Ananaki passa o parque de diversão, aqui a causa senão tanto furor, e Ananaki é a Bolbe Corçó e a Biaqui mais grande que nunca. No fim de semana, com a passagem, Interpark Coney Island abre oficialmente o suporte no Ribeiro Terreno de Sambil, no mesmo sítio que a Mena e o World instala a Ananaki.